Carlos Henrique é comerciante há 25 anos na praia de Santa Clara em São Francisco de Itabapuana e agora se sente mais seguro. São várias câmeras de monitoramento ao longo da beira-mar e bem em frente ao estabelecimento dele. Ajuda muito na segurança e para a gente comerciante também, né? Entendeu? Porque isso é muito válido. Como qualquer lugar lá vem uma tragédia, alguns com equívoco de briga, violência e com essa câmara é o mais fácil da polícia atuar. Os turistas também ficam mais confiantes. Só em Santa Clara são 16 câmeras espalhadas. Muito bom porque a pessoa fica mais segura, né? A pessoa vem para a praia de teste de criança, idoso, né? Então, valeu, é muito bom. O projeto é realizado por meio de uma parceria público-privada. São mais de 50 câmeras em operação. Um reforço para a Guarda Civil Municipal, que também atua na segurança. Já tivemos casos, né? Em Santa Clara, que foi usado esse monitoramento, onde foi contactada a Polícia Militar. Nós temos guardas em dois DPOs, que quando necessário a gente faz o contato com eles, eles já acionam rapidamente as viaturas da Polícia Militar. Os equipamentos foram instalados em pontos estratégicos da cidade, como nas avenidas mais movimentadas. A população também pode colaborar com o projeto, cedendo imagens das câmeras que tem em casa. O monitoramento ajuda muito nessa questão da segurança por conta disso. Não podemos estar em todos os lugares, nem a Guarda Municipal, nem a Polícia Militar, né? E esse monitoramento vai ajudar muito para a segurança pública. Em pouco tempo, os equipamentos flagraram crimes e foram usados para a elucidação dos casos. Um homem foi executado a tiros no meio da rua em Santa Clara. A ação durou menos de 10 segundos. Durante os disparos, oito pessoas ficaram feridas. A polícia identificou e prendeu o criminoso. Foram instaladas câmeras de alta definição, todas são Full HD, algumas de 4K, 5K. E câmeras que a gente consegue até fazer leituras de placa. A gente fez um teste no ano passado e no carnaval foi muito bem aceito. É até engraçado, a população às vezes até preferiu ficar próximo aonde tinham câmeras, que as pessoas se sentiam mais seguras.